Muito em breve a gente vai entrar em uma nova fase de Power Rangers com o final das adaptações das séries Super Sentai. A gente vem comentando aqui no canal frequentemente sobre essa transição de formato. Cosmic Fury, a temporada de 2023, vai ser a despedida do formato que a gente conhece de Power Rangers para a chegada das séries originais da Hasbro, acredito que a partir de 2024. E por isso, muitas séries Super Sentai que não foram adaptadas ficam aí apenas no desejo dos fãs para serem explorados em jogos, quadrinhos ou serem semi-adaptadas em algum momento. E uma dessas séries é Hesha Sentai Tokyuja, lançado em 2014, o famoso Super Sentai de trens que a Ana é apaixonada aqui no canal, que muita gente torcia para que fosse adaptado, mas eu vou revelar para vocês no vídeo de hoje que essa adaptação já aconteceu e está acontecendo nesse momento. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Olha, eu gosto muito de Tokyuja, acho um Super Sentai fantástico, ele é bem diferente esteticamente de outras séries Super Sentai. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção na época. Mas, para adaptar essa série para o Ocidente, existia uma série de empecilhos, começando pela temática de trens. A produção sempre comentou, a produção de Power Rangers no caso, que era muito difícil trazer Tokyuja para o Ocidente por conta da temática específica da série. E por isso, galera, ao longo dos anos, Tokyuja começou a ser desmembrada e sendo adaptada aos poucos dentro do universo de Power Rangers. E olha só, antes de continuar no vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o power sino das notificações para você receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. E deixa o like, galera. O gostei, ele é importantíssimo para o YouTube entender que você curte o Mega Power Brasil e vai indicar mais vídeos para você. Em Tokyuja, os protagonistas lutam contra a sinistra Shadow Liner, com sua horda de vilões, monstros e soldados rasos, que são os Kuros. Um dos minions mais estilosos que eu já vi em Super Sentai, com cartolas, uniformes pretos. Acho o visual deles sensacional. E esses minions, eles já foram adaptados em Power Rangers, mas essa adaptação pode passar bem despercebida, sobretudo se você não acompanha o universo expandido. Lá no quadrinho Marimoff e Power Rangers Anual de 2016, mais especificamente na história Only the Strong, que é uma história muito legal escrita pelo Tremor, que mostra um pouco da origem de Golda, Os minions de Tokyuja aparecem adaptados como a guarda real de Lord Zed. A gente consegue ver lá no cantinho, em um quadro bem pequeno, em uma das páginas, esses vilões. Gostaria muito que eles aparecessem eventualmente de novo, até porque Lord Zed vem sendo explorado muito bem no universo expandido. Quem sabe a gente não vê esses soldados em ação, lutando contra os Marimorfi, ou outra equipe de Rangers, de outro planeta, ou até mesmo lá atrás no passado. Mas os Kuros foram adaptados em Power Rangers como a guarda real de Lord Zed, na época que ele estava tentando conquistar a galáxia. Saindo dos quadrinhos, vamos agora para a série de TV. Ninja Steel e Super Ninja Steel, temporadas de 2017 e 2018, respectivamente, onde nós temos um dos vilões mais legais da franquia, que é o Cosmo Royale, que é o apresentador do Galaxy Warriors, que é aquele grande show promovido pelo Galvanax, onde ele envia vários vilões para o nosso planeta para derrotar os Power Rangers. E esse personagem, o Cosmo, ele é uma adaptação de um vilão de Tokyuja, que é o Barão Nero. Só que nesse caso, a equipe da Saban, na época, fez algumas modificações no traje dele, sendo a mais gritante, digamos assim, a mais diferente, o rosto dele, né? Porque o rosto do Cosmo, ele vai mudando de acordo com o humor que ele está naquele momento. Mas o resto da roupa toda é aproveitada do vilão Barão Nero. Esse que eu vou contar para vocês agora, quem percebeu, também tem um olho muito atento. Aconteceu em Super Ninja Steel, no primeiro episódio, quando Sledge atravessa um portal interdimensional e vem parar no universo principal, no universo regular, onde se passa Ninja Steel. E ele dá de cara com a nave do Galaxy Warriors toda danificada, a deriva no espaço, e ele detecta a presença do Super Aço Ninja, ele vai até a nave para roubar esse minério. Só que na tripulação do Sledge, nós temos um robô bem diferente, e esse robô, ele é oriundo de Tokyuja. Esse daí, galera, é o Kuliner, que é um robô que pode se transformar em trem, e foi reaproveitado brevemente para essa cena no início da temporada. Ele só aparece nesse momento, a Saban não utilizou esse robô em nenhuma outra cena, seja de combate, ou com a outra reaparição do Sledge, eventualmente. Apareceu só nesse momento, mas uma mini adaptação de Tokyuja na temporada. Olha só, esse que eu vou comentar agora é mais uma teoria, beleza? Esse vilão, pra quem não sabe, ele é original americano, não existe na versão japonesa Go Busters, onde Beast Morphers fez a adaptação. Mas, eu acho que a ideia desse visual mais steampunk do Skrulls, ele foi baseado em um vilão que aparece em um filme de Tokyuja. Esse vilão, no caso, é o Dark Doctor Mavro, principal antagonista do filme Ninja vs Tokyuja, lançado em 2016. E pra mim, é inegável que tenha algumas semelhanças, né? Esse visual mais steampunk, o avental, as ferramentas, acho que eles meio que se inspiraram nesse vilão pra criar o general lá de Beast Morphers. Mas não tem nenhuma confirmação nas redes sociais, nenhum membro da produção comentou, e isso é mais uma teoria. E aí eu jogo também essa pergunta aí pra vocês, vocês acham que o Skrulls é baseado em um vilão de Tokyuja, no caso, esse vilão aí do filme? Deixa aqui na seção de comentários. E fechando a nossa lista, a adaptação mais recente que aconteceu em Power Rangers Dine of Peer, na segunda temporada, a Void Queen, que é uma vilã sensacional. A mãe das Sporex, Santaura, né? A esposa do Taric, do Void Knight, que foi consumida pelo poder das Sporex e virou esse ser super poderoso. E que, pra mim, tem um visual muito bem feito, muito bem desenhado. E esse visual, ele veio de Tokyuja, da personagem Madame Noir, que é uma das vilãs principais da série Super Sentai. Então nós temos aí vários vilões sendo utilizados, e infelizmente, nenhum dos renders da série. Rafael, você acha que eventualmente a gente pode ver uma adaptação desses renders, dos uniformes de Tokyuja? Então, galera, eu acho que pode rolar sim, não em série de TV, acho que nos quadrinhos essa possibilidade é muito grande, até porque a liberdade é muito maior, né? Quem sabe uma equipe de outro planeta, uma equipe de outra dimensão, de outro universo. Acho que é um visual que eles podem aproveitar eventualmente, até porque eles já usaram bastante coisa de Tokyuja. Podiam usar os uniformes em algum momento, eu gostaria muito de ver, e gostaria também de ter um boneco do Ranger Vermelho, que eu acho muito legal o uniforme dele. Mas, por enquanto, são esses elementos de Tokyuja que foram utilizados em Power Rangers. Você conhecia todos esses? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as principais novidades do universo de Power Rangers. E também, não esquece de conhecer o Apoia-se do Mega Apoia Brasil, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, um espaço onde você pode apoiar financeiramente o Mega Apoia Brasil, seja com pouquinho, um pocão, 5, 10, 15, 20 reais, o valor que couber no seu bolso, galera, porque esse dinheiro é revertido para o nosso trabalho. O Mega Apoia Brasil é o nosso trabalho principal, então você pode ajudar ainda mais o nosso projeto, ajuda a trocar equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos, aumentar a frequência do que é postado por aqui. Então, clique aqui em apoia.se barra Mega Apoia Brasil, para você fazer parte do seleto grupo de heróis, onde o Rafael de Paula e toda a galera faz parte lá no grupo do Telegram, o grupo secreto do Mega Power. É isso, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja! Apoia Brasil é o nosso trabalho principal, então você pode ajudar ainda mais o nosso trabalho.